Música Gente, o canal do Tio Nete está bombando! Já tem 10 milhões de inscritos! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. lalala 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 se você quiser beber água né? aqui na prensa só beber água. Eu dou uma parada, bebo água, você para de gravar, vou dar uma pausa, vou dar uma pausa, não precisa parar na hora, deixa alguns segundos depois que fica melhor para editar. eu dou uma pausa, e ele continua, está gravando já? já, mas é para parar, vou ir fazer outro, não vai ir, para aí, deixa eu começar a outra, para aí, pode parar, para aí, você só vai ficar, gente, o canal do Tionet está bombando, já tem 10 milhões de inscritos, E aí